Make bonequinha só com produtos da Avon Não seria uma make bonequinha? Uma make com a bochechinha mais rosada, essa parte aqui mais clean Mas a bochechinha mais rosada, uma boquinha mais coradinha, mais vermelhinha Gosto da Avon? É a Avonzeira assumida? É a Avonzeira registrada no cartório como eu? Se inscreve nesse canal, minha amiga Se inscreve, fica por aqui, deixa o like cheiroso, maravilhoso, nosso amorzão E fica por aqui, tem um playlist só com vídeos da Avon Lançamentos, aberturas de caixa, acabados, resenhas, tudo que vocês possam imaginar da Avon Temos aqui, então se inscreve, fica por aqui e bora começar essa makezinha buraquinha Vocês vão ficar ouvindo uns barulhos aí, ó De moto, de não sei o que, de ônibus passando porque eu tô na janela do meu quarto Então amiga, vai ter um barulhinho aí, tá? Bem, vou começar tampando essas olheiras que eu vou usar com vocês Aquela base castanha da Matte Real Que eu sou apaixonada e gosto muito de usar ela como corretivo Eu acho que ela tem uma cobertura muito boa, me ajuda bastante Então eu quero deixar essa parte aqui bem sem escurecimento nenhum Sem olheira nenhuma Pronto Vou colocar um canto assim, bem bonzinho É uma make simples que eu faço sempre aqui com vocês Mas com uma bochechinha mais marcada, sabe? E aí eu vou mostrar pra vocês que eu gosto de batom, de blush, ó Vou esfumar com um pincelzinho que inclusive tá limpo Morrendo de dó de sujar, faz parte Vou também aqui em cima Quero deixar essa parte bem sem bolheira nenhuma Batidinho assim Também E vou arrastando um pouquinho assim pra baixo Porque quando eu for colocar o corretivo aqui Eu vou colocar com a pele molhada ainda E aí o que acontece? Ele vai pigmentar mais ainda Que é o que vai deixar o efeito que eu quero com vocês, tá? Então eu desço um pouquinho aqui pra essa parte do ossinho aqui, ó Da maçã, ó Porque aqui vai o blush em pó, tá? Eu vou selar o corretivo Vou selar essa parte aqui da olheira Depois que eu colocar o nosso blush Que qual que eu vou usar? O meu preferido da vida, gente Meu blush preferido que é o Amora da Avon Olha aquele lindo Que tem umas partículazinhas douradas, ó Tá vendo? É muito lindo Com o meu pincel da Avon que eu também amo As vizinhas tudo me vendo gravar vídeo Oi gente, assistindo o canal Ó E eu vou marcar bem essa bochecha, gente Eu quero ela bem marcadinha Porque boneca tem essa parte bem marcada, né? Eu gosto assim, gente Eu gosto de chinelada No meio da cara mesmo É pra quem gosta, tá? Isso aqui é pra quem gosta E aqui no ossinho também, ó Assim Assim mesmo É assim que eu gosto Ó E agora é assim que eu venho com pó Eu venho com pó banana, tá? Sim, senhora Eu venho com pó banana Com o pincel bem gordinho assim, ó E vou fazer o quê? Vou colocar Vou selar aqui em cima, ó Né? Essa parte aqui E vou trazer um pouquinho só pra cá, ó Tá vendo? E também vou selar aqui em cima, ó Não vou fazer fundinho Não vou fazer nada Só vou colocar o pó assim mesmo, ó Olha a diferença de um lado pro outro Tá vendo? Coloco pó em tudo E jogo aqui também um pouquinho em cima do blush Viu? Do outro lado também faço isso É uma make muito simples Mas fica tão bonitinho, gente Em foto, em vídeo Ó Aqui embaixo e aqui em cima Comi pó Coloco um pouquinho aqui por cima do blush Olha só como é que fica mais bonito Fica bonitinho Fica muito fofa essa maquiagem, gente É muito efeito boneca, olha Eu gosto E aí Eu tô numa vibe de não passar máscara de cílios Mas seria importante passar pra tirar o pó que fica nos cílios, né? Mas eu passo só um pouquinho assim Só pra não... Só pra sair o pó mesmo dos cílios Vou usar essa daqui, ó Que é bem fininha Que eu amo Que é o Big Extreme Mas eu vou roubar um pouquinho de produto desse daqui, ó Da Super Shop Porque o meu Big Extreme Acabou Aí eu pego um pouquinho do novo E coloco um pouquinho no véio Novo, véio Novo, véio Pronto Guardo o novo E vou passar o véio aqui Só pra tirar o pó dos cílios, ó Não vou ficar corvando Fazendo muita coisa, não Porque eu tô gostando muito de usar maquiagem Sim, meu Que isso, gente? Já viu isso? Também nunca vi isso Fazer maquiagem não passar rímel Mas eu tô assim Ah, eu vou passar também Sabe o que eu vou passar na linha d'água? Aquele lápis nude Lembra que eu usei com vocês esses dias? Que vocês amaram Aquele lápis de boca Que eu uso na linha d'água Vou passar ele também Ó, tá vendo? Só um pouquinho Só pra... Aqui no lá Ó Lápis Delineador retrátil para lápis Mas eu amo passar ele aqui, ó Na linha d'água Fica tão bonitinho Tá vendo? Olha a diferença Então, faço tudo aqui Bastante Tô usando bastante esse lápis, gente Não uso na boca Mas uso na linha d'água E fica tão bonitinho, né? Ai, gente, eu amo essas maquiagens, cara Maquiagem boneca, ó E pronto, gente De batom Eu vou colocar esse daqui hoje Que ele é mais vermelhinho Assim, tá vendo? Esse é o... Deixa eu ver a cor dele Vermelhão Da mate Mate real Avon Color Trend Vou passar ele um pouquinho só Ó Porque é importante Uma boquinha mais vermelhinha, sabe? Nessa maquiagem Já que você não tem muita coisa por aqui, né? Ó Só assim Dão umas batidinhas Com a mão Assim Também gosto muito de pegar o pó banana Ó E selar Assim, ó Porque daí Ele vai durar Vai durar mais tempo O batom na boca Entendeu? Então eu gosto de fazer isso também Deixa eu pegar o pó banana O pó translúcido E passar em cima do Do batom na boca já, sabe? Deixa eu ver se borrou Acho que não E pronto, amiga Essa makezinha bonequinha Olha só Só usando produtos da Avon Vocês viram que eu É... Coloquei aqui na olheira, né? Como corretivo A base mate real castanho Marquei bem com blush Mas depois eu vim com o pó banana por cima Só pra deixar mais matezinho Um batom mais marcadinho E olha Que maquiagem bonitinha Bem murequinha Eu amo Vocês gostaram? Eu nem passei perfume ainda Vou passar esse daqui Eu também da Avon Por Blanca Serenity Que eu amo É perfume que eu mais usei Desde quando chegou É perfume que eu mais tenho usado, gente Muito gostoso Muito verãozinho Uma delícia Pronto, meu bem Comenta aí se vocês gostaram Dessa make bonequinha Essa make bem marcadinha, né? O blush bem marcado Um pouquinho mais vermelhinha Se você gosta, minha filha Se jogue, use bastante Mas se você não gosta Você pode dosar o blush Do jeito que você quer, tá bom? Deixe o like, se inscreve nesse canal Se gostaram Vai no meu Instagram também Pra gente conversar mais por lá E pronto, meu bem Beijo nesse coração E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero aqui, tá bom? Beijão Até lá Tchau Tchau Tchau